Fala galera, que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a gente hoje vai estudar um pouquinho sobre a anatomia do esôfago, tá certo? Esôfago você sabe que faz parte do sistema digestório, que é uma parte do tubo digestório. O sistema digestório é composto todo por um tubo, tá? E os seus órgãos anexos. E esse tubo ele começa lá na boca, aí depois passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e anos e o alimento sai. Então olha só, sou José Góes, prazer, sou fisioterapeuta, professor de anatomia e todos os dias estou subindo vídeo aqui pra você, tá? Sobre a anatomia raiz, como também sobre doenças. Sobre parte fisiopatológica, fisiológica e por aí vai. Gente, queria te convidar pra você, ó, se inscrever no nosso canal, pra você clicar no sininho pra que a gente possa chegar de forma mais fácil, pra que o nosso conteúdo seja entregue de forma mais fácil pra você. Vamos pra cá, vamos estudar um pouquinho sobre a anatomia do esôfago. Gente, o esôfago constitui a primeira poção do tubo digestivo, tá? Ele é um tubo muscular com comprimento médio de 2 metros e que conduz o alimento da faringe para o estômago, ok? Então como se fosse a primeira parte do tubo, na verdade tem a boca, que é a hora física, depois você tem a laringe. Essa laringe, laringe não, a faringe, que essa faringe ela vai se dividir em nasofaringe, que faz parte só do sistema respiratório. Depois você tem a orofaringe, que faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Aí depois você tem a laringofaringe, que faz parte só do sistema respiratório. Mas olha só, a transição da boca para o esôfago, você tem a orofaringe, e que esse esôfago ele tem em médio de 2 metros, tá? Olha só a criança aqui, gente. Isso aqui, tudo que você tá vendo aqui é o esôfago, tá? Aqui não, tá? Acaba aqui, ó. Vou pôr, acaba aqui. Aqui não tem. Aqui é o estômago, estômago, tá? Estômago e esôfago. Esôfago. Galera, olha só. O esôfago normalmente possui três constricções, em que a gente vai já ver quais são as constricções do esôfago. Importantíssimo, tá? Primeira constricção é a constricção cervical. O que é constricção? Constricção é uma coisa que apertou, tá? Que diminuiu a luz do túnel, tá ok? E essa primeira constricção, que é feita na região cervical, é quando o esôfago passa aqui pela cartilagem cricóide. Você sabe que você tem a cartilagem tireóide, você tem a cartilagem cricóide. Quando ele passa do lado da cartilagem cricóide, ele é um pouquinho apertadinho. Depois você tem que é a constricção broncoaórtica, que é a constricção torácica, tá? Aqui é quando ele passa, você sabe que o esôfago, o estômago ele tá do lado esquerdo, tá? O esôfago ele vai se direcionando um pouquinho pro lado esquerdo. Quando ele passa por trás, tá? Do brônquio esquerdo, ele tem uma outra constricção. Mas essa não é a maior. A maior é essa daqui, gente, que é a constricção diafragmática. Você sabe que o diafragma, tá? Ele tem alguns orifícios, por onde passa a via cava inferior, por onde passa a artéria aorta e por onde passa aqui o esôfago. Então, olha só, primeira dica que eu tô querendo dizer pra vocês. Se você me acompanha aqui no canal e se você já me viu falando um pouco sobre a importância do diafragma, e que eu falo que se o camarada tiver, por exemplo, uma alteração postural, com o tronco aquiflexo, com esse afragma tenso, eu tenho imagem de termografia, eu achando aqui tensão de diafragma, tá? Ele vai comprimir mais ainda, apertar mais ainda essa luz esofágica, aumentando essa constricção. Pô, e o paciente pode sentir, ó, esofagite, pode ter refluxo, um par de coisa. Não vamos se adentrar mais aqui não, porque esse aqui a gente tem que gravar um vídeo só pra isso, tá? Bom, gente, não é possível ver as constricções com o esôfago vazio. Se o esôfago tá vazio, você não vê as constricções. Agora, se ele tá preenchido de alimento e tudo, você vê de forma fácil essas constricções. Então, entretanto, quando o órgão se expande durante o enchimento, as estruturas citadas anteriormente comprimem suas paredes. Bom, olha só aqui essa imagem. Nessa imagem aqui, a gente observa a primeira constricção do esôfago. Não, a gente não tá conseguindo ver, tá? A primeira constricção do esôfago é aqui em cima, nessa região bem aqui, através da cartilagem cricoide, tá? Depois você tem aqui, ó, o bronco esquerdo, fazendo aqui a segunda constricção e depois você tem o diafragma, apertando o esôfago bem aqui, tá ok? Bom, galera, a parte cervical do esôfago situa-se entre a traqueia e a coluna vertebral cervical. É fixada, está fixada a traqueia pro tecido conjuntivo frouxo, tá? Aqui a gente observa exatamente essa constricção que é nessa região superior, tá? Bom, importante você observar também, tá? Que esse esôfago é um músculo, gente. São músculos, tá? Que interiormente nós temos uma mucosa, depois temos uma submucosa, aí depois temos os músculos circulares e uma camada mais adventícia, tá? Essa parte torácica do esôfago, ele entra no mediastino superior, entre a traqueia e as vértebras da coluna vertebral, tá? Aqui mais ou menos ao nível, tá? Dos cómodos vertebrais de T1 e T4. Bom, aqui a gente observa essa transição aqui do esôfago na região torácica, que é bem aqui. Show? E aí, gente? Eu queria que você entendesse que esse esôfago, tá? Ele é importantíssimo. Eu vou botar aqui a imagem, pra você entender que ele aqui tá no mediastino e o quanto ele se correlaciona com estruturas, com órgãos nobres, tá? Qualquer alteração de coração, qualquer alteração de traqueia, qualquer alteração em alguma estrutura dessa, principalmente o diafragma, pode gerar uma constricção maior do esôfago e o paciente começar a desenvolver esofagite, desenvolver refluxo e por aí vai. Beleza? Muito bacana, galera. Olha só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre a anatomia do esôfago, sua função, tá? Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho, dá um joinha pro YouTube entender que esse vídeo é legal e entregue pra mais gente, tá bom? Grande abraço pra você, um cheiro no coração, Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.